Entendi, anos depois ele se assumiu e a gente falou, meu Deus, ele era gay! Não, não, todo mundo sabia que o cara era gay, tipo o Diego Hipólito quando veio falar, ah, eu sou gay, vai, sai fora, Diego Hipólito! Sai fora, Diego Hipólito! Diego, é igual o Leandro Karnal agora, pô, o Leandro Karnal postou a foto, tô casado com o homem, ele falou, mentira, todo mundo nosso, Karnal! O que o Cortella falou? Karnal, você anda chupando o pau!